Aê Pedro Azevedo, fui na festinha fantasia, tava lotado de Emília, mas tinha mais bela Emília que não dava cachorro, eu tentei ser fiel, vambora! É de Emílio, é de Azevedo, é de Azevedo, é de Azevedo Essa Emília tá diferente, essa Emília tá gostosa Emílio é bandida, ficou com o sítio inteiro Até a perna do Sazi, encontrei no seu traseiro Até a perna do Sazi, encontrei no seu traseiro Foi pancadaria, foi mó bololo Até o Pedrinho que dormia, de repente acordou Acorda Pedrinho, acorda, tá mó bololo lá fora A Cuca tá chegando aí, acorda! Cuidado que a Cuca, que a Cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá Cuidado que a Cuca, que a Cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá É o DJ Pedro Azevedo, moleque, a frota é não, vai! A frota é não, vai! A frota é não, vai! Essa Emília tá diferente, essa Emília tá gostosa É cinco rebolados e o visconde de sabugosa É cinco rebolados e o visconde de sabugosa É cinco rebolados e o visconde de sabugosa Emília é bandida, ficou com o sítio inteiro Até a perna do Sazi, encontrei no seu traseiro Foi pancadaria, foi mó bololo Até o Pedrinho que dormia, de repente acordou Acorda Pedrinho, acorda, tá mó bololo lá fora A Cuca tá chegando aí, acorda! Cuidado que a Cuca, que a Cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá Cuidado que a Cuca, que a Cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá É o DJ Pedro Azevedo, moleque, a frota é não, vai! A frota é não, vai! A frota é não, vai! Toda a família, tem gol! Música Acorda Pedrinho, acorda! Acorda Pedrinho, acorda! Obrigado.